Bora! E aí que faz o som a 12h20, esse carnaval tá lindo demais! Olha aí, o prefeito Martinho aqui meu, aqui no encontro de bloco! Dançando ali com o ajudado! E aí que faz o som a 12h20, esse carnaval tá lindo demais! É muito bonita, eu me orgulho, você pide nas mias! A nossa terra é muito bonita, eu me orgulho, você pide nas mias! Onde sua terra faz, grandes aldeias, das rios, sem piras e não levas! Onde a guerra, mulher e brindas, iguais, as divas e as réis, tem que ser traz! Onde a guerra, mulher e brindas, iguais, as divas e as réis, tem que ser traz! De ser junha, de ser glória, de ser junha, de ser junha, de ser junha! Onde a guerra, mulher e brindas, em minha vida, as divas e as reis, tem que ser traz! Mas se a escrita, a barra já não conseguia agir Mas se a escrita, a gente não mal, eu não Mas se a escrita, a literatura é peitoria Com grandes portas, eu sinto muito saudável E o pato da cita, me adivinar Tu és o peito da cultura popular Se a literatura é peitoria Grandes poetas, eu sinto muito saudável A desartista, me adivinar Tu és o peito da cultura popular Se a senhora Estou bom demais E é o nosso país fazendo a festa